R.J. Primeira edição. Oferecimento Supermarket. Mais de 100 lojas pra você. É preço, é perto, é Supermarket. A polícia conclui o inquérito do caso da médica agredida no Grajaú. 14 pessoas são indiciadas. O trabalho da polícia foi muito bem feito e eu espero que isso realmente se reflita depois com a justiça sendo feita ao final do processo. Novidades na investigação da morte do mototaxista Matheus Oliveira em maio na Tijuca. O teste confirmou que a bala encontrada no corpo de Matheus saiu da arma do policial militar. Você vai ver também a situação de penúria de profissionais de saúde que trabalharam na linha de frente no combate à Covid-19 no Estado. Dá-lhe a minha geladeira. Tem alguns legumes aqui. Alguns legumes que eu consegui de doação. Isso não é dignidade pra ninguém. E o governador Wilson Witzel prorroga as medidas restritivas durante a pandemia até 21 de julho. A partir de agora, no RJ1. Meio dia e dois. Boa tarde pra você. A Polícia Civil concluiu o inquérito do caso da médica espancada por frequentadores de uma festa no Grajaú, na zona norte do Rio. 14 pessoas foram indiciadas. Duas delas por lesão corporal grave. Começa essa edição conversando com o Diego Aydar, que traz os detalhes pra gente. Diego, boa tarde pra você.